Estamos vivendo um momento difícil em nosso país, compreendo o receio e a apreensão a respeito do nosso futuro. Queremos proteger nossos entes queridos e queremos impedir que o vírus faça vítimas em nossas famílias. Saibam que entendo, respeito e compartilho de sua angústia. Hoje quero falar de união e solidariedade. Diante dessa pandemia, precisamos mais do que nunca de voluntários. Vamos unir a nação em prol dos mais frágeis e vulneráveis. Nossa missão é acolher, ajudar e demonstrar nossa solidariedade, não só durante a crise, mas também fora dela. Para isso, o programa Pátria Voluntária une-se hoje à campanha Todos por Todos e a Fundação Banco do Brasil, com o objetivo de desenvolver ações emergenciais para combater os efeitos negativos no dia a dia dos nossos cidadãos brasileiros. Gostaria de agradecer carinhosamente cada um dos profissionais dos serviços essenciais, especialmente na área de saúde, que vem trabalhando incansavelmente pelo bem-estar de todos durante essa crise. Às entidades religiosas, que têm um papel fundamental na sociedade. Aos nossos artistas, que se mobilizaram em suas redes sociais. Às pessoas de bem, que doaram o seu tempo e ofereceram uma palavra de fé e esperança para a nação. Gostaria de parabenizar o trabalho das ONGs, que estão entregando doações a quem precisa. E também agradecer a todos os ministérios e seus servidores, que têm desenvolvido ações concretas para apoiar a nação e seus cidadãos neste momento de crise. Quero fazer menção, um versículo que fala muito ao meu coração em Tiago 2,17. A fé sem obras, ela é morta. Que neste momento, possamos ter os nossos corações voltados para o bem. Junte-se a nós. Que Deus nos abençoe e proteja o nosso Brasil. Muito obrigada.